Fim de semana também foi movimentado no Pantanal. Teve chuva, mas tem alguns focos de incêndio persistentes na região. As equipes seguem lutando para acabar com todos. Além disso, a investigação que apura as causas da queda de um helicóptero da Corte Nacional no início desse mês seguem ativas. Gabriela Arantes. Três pessoas estavam no helicóptero quando ele caiu. Um comandante da Polícia Federal do Distrito Federal, um sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro e um copiloto da Polícia Civil também do Rio de Janeiro. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vai investigar as causas do acidente. É com você no estúdio. Obrigada, Gabriela. Nós seguimos aguardando o resultado dessas investigações.